Passagem do ano é um momento para se refletir e repensar sobre o que passou e projetar ações para o futuro. Sua empresa pode ganhar muito mais motivação e comprometimento por parte de seus colaboradores através da vivência motivacional. Adeus ano velho, como foi? Feliz ano novo, como será? Um workshop destinado à reflexão, vivência e debate sobre acontecimentos e expectativas dos colaboradores com relação ao dia a dia da organização. Sob a coordenação de Rogério Duarte, entre em contato e peça informações através do e-mail consultoria arroba duarte resende ponto com ponto br. Legenda por Sônia Ruberti 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 O que é o que é o que é?